Oi, oi, gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Falando de Graça. Flávio Sacramento aqui, o Louco das Bíblias, trazendo mais um conteúdo importante para você que ama estudar a Palavra de Deus. Aqui o dicionário bíblico Ander, da Sociedade Bíblica do Brasil, um dicionário no mínimo interessantíssimo para você que ama estudar a Palavra de Deus. Só que antes de nós entrarmos no review, eu tenho um recadinho importante para você que gosta de estudar a Bíblia Sagrada. O curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse, que conta com oito módulos que vão trazer base bíblica para poder você se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. 5 super bônus, onde você pode baixar os comentários bíblicos, concordância bíblica, dicionário, aplicativos para celular e o Descobrindo a Bíblia. Curso completo mais bônus exclusivo para você. O link de compra eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você tiver dúvidas, pode me chamar que eu vou ter o maior prazer em te atender. Não perca porque essa oferta é por tempo limitado. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que nós falamos aqui sobre Bíblias e Bíblias de Estudo. Link de compra desse material, Flávio, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, junto com o link do meu WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, do meu Instagram que está passando aqui, meu Instagram está passando aqui agora. Vai lá, se tiver dúvida é só perguntar o link de compra e também do curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse e também do Pregador Vocacionado. Isso mesmo, tem aulas gratuitas aqui do Pregador Vocacionado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tudo bonitinho para você, tá certo? Então, dado todos os avisos, bora para o review? Bora para o review do Dicionário Bíblico Anjo da Sociedade Bíblica do Brasil. Vocês vão gostar e muito. Dicionário Bíblico Anjo do Merro Anjo da Sociedade Bíblica do Brasil. Um dicionário espetacular, gostei muito, mas gostei bastante. Ele é capa dura, tá gente? Ó, capa dura. Ele vem com esse material meio plastificado, né? Faz parte da SBB Acadêmico, tá? Material acadêmico da SBB Sociedade Bíblica do Brasil aqui. Dicionário Bíblico Anjo. Ele, ó, bem branquinho aqui. Não vem fitilho, tá? Não vem fitilho para marcações. Bora abrir esse material. Aliás, antes de abrir, bora para os specs? Para você saber exatamente o que vai chegar na sua casa quando você fizer a aquisição do seu Dicionário Bíblico Anjo. Vamos lá. Esse dicionário é da editora SBB. Sua data de publicação, setembro de 2017. As suas dimensões. Ele tem 15,5 centímetros de largura, 23 centímetros de comprimento e 5 centímetros de altura. Isso mesmo. Ele é bem alto, parrudo. Número de páginas? 1.376 páginas. E seu peso aproximado? 1,9 kg. É um material realmente sensacional. Bora abrir aqui para eu mostrar para vocês ele, ó. Ele vem com esse plásticozinho aqui, ó. Olha o capricho aqui. Uma folha de proteção. Dicionário Bíblico Ander. Aqui o nome do autor e a Sociedade Bíblica do Brasil aqui embaixo. O papel dele é um papel cocher, parecido com aqueles papéis de revista. Me lembra também um pouquinho o material da Bíblia, a cronológica, a aplicação pessoal, tá? Aqui o prefácio. Prefácio à primeira edição. Aqui os créditos, tá? Todos os créditos aqui, tanto de fotografias, como da impressão e ilustrações. Como usar este livro? Gente, volta e meia eu estou respondendo aqui no canal. Como utilizar um determinado material. Tem sempre nas primeiras páginas como você utilizar o material. Classificações zoológicas e botânicas. Os autores. Olha as consoantes aqui, ó. Transliteração do hebraico. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Transliteração do hebraico. Olha. O nome, o hebraico e a transliteração. Olha que maravilha. Só as consoantes. Muito legal. Só as consoantes, não. As consoantes, né? Aqui nós temos também, ó. Como usar este livro aqui, ó. Olha as vogais, consoantes, mudanças, semivogais, transliterações do grego, ditongos e espíritos, transliteração do grego, abreviaturas, geral e colaboradores, tá? Tudo aqui embaixo. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Letra A aqui. Você já começa no dicionário aqui, tá? Com a letra A. Então, por exemplo, se você quiser pesquisar, deixa eu ver um nome aqui para poder a gente pesquisar. Inclusive, se você já tiver esse dicionário, deixa aqui embaixo, nos comentários, qual a sua opinião acerca do dicionário bíblico Ander, tá? Aqui, por exemplo, sobre que Abimeleque, meu pai é rei ou pai real. Provavelmente o título genérico de realeza semelhante ao título faraó entre os egípcios. Rei Filisteu. Aí, ponto um. Rei Filisteu que governou Gerar na época de Abraão, Gênesis 21 a 16, tá? Depois da destruição de Sodoma, Abraão se mudou para o território de Gerar. E ali permaneceu algum tempo ao conhecer Sara, a quem Abraão havia se referido como irmã. Abimeleque a levou para seu harem, talvez por causa da beleza dela ou por desejo de estabelecer aliança. A gente continua aqui, a aliança com Abraão. Entretanto, Deus lhe apareceu em sonho e o ameaçou de morte por ter tomado Sara, pois era casada. Então, aqui o texto é uma explicação do nome Abimeleque. Esse dicionário é bem estruturado. Ele vem aqui em duas colunas, tá? O papel é de boa qualidade, a letra é de médio para grande e ele também, ao longo das explicações, vai trazer figuras, tá gente? Figuras coloridas em alta resolução, ó. Ritual de lavação das mãos. Olha que beleza, que maravilha. Para quem gosta de figuras assim como eu, é um prato cheio. E ele tem muitas figuras, também vai trazer mapas, ó. Império Assírio aqui, vai trazer figuras arqueológicas aqui, ruínas da cidade litorânea de Askelon, ó. Olha que maravilha. Aqui um mapa também, ó. Império Assírio. É um dicionário muito bem feito, muito bem acabado. Eu gostei muito. Olha mais figuras aqui. Ó. Homens transportando mudas de árvores em cestos a partir do litoral para os navios. Maravilha. Beleza pura. É um dicionário que você precisa ter à mão. A linguagem dele é bem acessível, bem tranquila. Ovelhas no deserto da Judéia, tá? A linguagem dele é muito acessível. Dá para você estudar bastante. Flávio, para que você indica esse material? Indico para os três níveis de estudo, tá? Tanto o nível iniciante, o nível intermediário e o nível avançado. Por quê? Porque ele vai assessorar você. Ele vai te ajudar na compreensão da palavra bíblica que você está tendo dificuldade de entender. Junto a isso também vai trazer figuras que vão reforçar, ó. Santuário Restaurado de Dan. Vai reforçar o seu estudo com as imagens que são de excelente qualidade, tá? Não é à toa que ele faz parte aí da SBB Acadêmico. Olha aqui uma tabela também, a família de Davi. Olha que legal. Olha que legal. Aí você vai ver no quadro aqui, ó. Toda a família de Davi, tá? Deixa eu ver o que mais a gente pode apresentar. Mais mapas aqui. Olha. Olha só isso aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É mais uma tabela. A vida de Jesus. Olha que legal, gente. Olha só a cronologia da vida de Jesus, ó. Ó o prefácio de Lucas e seu Evangelho. Nascimento de João Batista e Zacarias. Nascimento do Messias anunciado a Maria pelo anjo Gabriel. A visita de Maria a Isabel e seu hino profético. Nascimento de João Batista. Tudo aqui, ó. Aí ele vai dizer o ano, o número aqui e o texto bíblico, tá? O texto bíblico que você vai encontrar todos esses eventos aqui de forma cronológica. E não é pouca coisa não, viu, gente? Página 1, página 2. Olha. Página 3, página 4. E aí acaba. São quatro páginas? Olha só. Página 5, 5,5. Tudo isso aqui, os acontecimentos nos Evangelhos da vida de Jesus. Só para você ter uma ideia aqui, ó. No ano 30 aqui, ó. Jesus celebra a Páscoa ao pôr do sol. Os discípulos discutem entre si qual deles é o maior. E aqui o texto bíblico bem do lado aqui, ó. Nos quatro. Olha só. Muito legal. Muito bacana. Gostei bastante desse dicionário. É um dicionário excelente, olha. Recheado de figuras. Recheado de informações. Vamos ler. Olha só. Olha só. Vamos ler mais um texto aqui. Vamos ler aqui mais uma palavra. Por exemplo, farinha. Olha aqui. Grão moído usado para fazer pão. O sustento da vida no mundo antigo. Inicialmente apenas cevada era moída. Mas depois o trigo. Enquanto somente os pobres usavam a cevada. Quanto ao método para se fazer farinha, eram empregados tanto o pilão como o moinho. Consulte pão, vírgula, moinho. A farinha fina era apresentada em conexão com os sacrifícios em geral. E pelo pobre como oferta pelo pecado. Isso aí você pode ver em Levítico 5, 11 e 13. Os fariseus aqui. Eu falo sobre os fariseus. Muito legal. Gostei bastante do dicionário. Muito bem acabado. Muito bem feito. E ele dá uma visão geral daquilo que você precisa estudar no seu dia a dia na Escritura Sagrada. Muito bom. Excelente. Gostei bastante. Então é isso, gente. Assim eu finalizo a apresentação do dicionário bíblico Ândia. Da Sociedade Bíblica do Brasil. Um material que todo estudante das Escrituras precisa ter. Você pode falar assim, mas Flávio, esse dicionário vale a pena? Sim, vale muito a pena. Até porque é um dos poucos dicionários que tem figuras coloridas. Gente, se tiver outro dicionário com figuras coloridas nessa qualidade aqui do Ândia, coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá? Eu realmente gostei muito só por ter essas figuras coloridas. O papel, um papel, acho que é o papel poché de excelente qualidade. Ele é bem prático, bem objetivo aqui nas explicações. Não complica. Olha, é um material realmente de encher os olhos, tá? Um material de encher os olhos. Fica aqui a minha indicação do Dicionário Bíblico Ândia, da Sociedade Bíblica do Brasil. Esse aqui do ano de 2017. Vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, compartilhe nas suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, continue aí me ajudar a espalhar a Palavra de Deus aqui pela plataforma do YouTube. Até o próximo vídeo, review, unbox, batalha das Bíblias e tchau, tchau. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.